Música Tervilante, bom menino, outra edição de Time Out. Agora em Time Out, para nós está um grande honro de ter junto conosco o motor atrás do movimento de Taekwondo aqui na rua, especialmente atrás do Brasil Taekwondo, Tecting. Nós estamos refirindo ao Sr. Alberto Klaber, com quem nos vai ter uma conversa sobre o que a sua organização está preparando para o ano de 2014. Nós estamos conversando com o Sr. Klaber. Muito obrigado por ter vindo conosco. Estamos com o Sr. Alberto Klaber de Brasil Taekwondo, Tecting. Alberto. Mas você não pode ouvirmos a forma de esta semana? Eu sim. Não pode ouvirmos. Mas você pode ouvirmos a sua organização? Sim, eu já estou com a nama de Andes, de Ferro de Brasil, em fevereiro. A gente vai começar a partir do TK 5? TK 5, assim. Mas da hora de perguntar sobre nós, tem algumas países que eu vou abrir? Sim. Franços, Guiana, Guiana, Aruba, Corsal, e de Suriname. Como é? Eu quero falar com os, eu já estou. E aí, bom, sei que nós gostamos muito da noite. É o dia mais grande de cada ano, um país bem acerto aqui. Great, great. Para nos beneficiar, para nós, para nos bater. Não, não é só isso aí, mas é bom muito da noite, para a salvação. Qual é a outra hora que eu te agradeço também, um dia? Novembro aí? Novembro, novembro 1. Então, Aruba? Aruba não, não sei. Nós estamos trabalhando com a gente, com a nossa costa do semestre para cada atividade e para cada grupo de time que nós temos. Quem pode tentar fazer? Nós temos de... Nós temos de Rashid Louvi de Brasil, Cliff Dredd de San Nicolás, nós temos Samuel Jones de San Nicolás, nós temos de Jonathan Baez de Nord, nós temos de Justin Allendale de Brasil. É a melhor seleção que nós temos? Não tem outro. Nós estamos trabalhando com o qual nós temos para sacar de best out of normal. Bom, de originais é o outro caminho. Bom, nós temos um time novo, um time que está base praticamente um antigo novo. Sim, Rashid ou o Rio? Rashid ou o Rio? É o Rio. É o Rio. É o Rio. É o Rio, sabe? Sim, sim. Great, great. Cadete? Cadete? Cadete, no juli, você vai ter campeonato mundial? 24 ou 24 de juli. Azerbaijão? Azerbaijão. 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 Exatamente. Nós estamos preparando a pescação para ensinar a carrega, para ensinar a carrega e tal dekade. Para ensinar o Brasil são tão bem e nos conhecimentos. Nós temos que ter conhecimentos de como practice. E os alivinhos também os conhecimentos de um corpo. Para serem estruturas. Claro. quando você tem aqui dentro? Bom, aqui dentro com a amizade, nós estamos aprendendo de Tiara Sofie, Tiara Petrucci e Hakim Lobo, nós dois cadernos que nós temos com o nível internacional e que nós por reta e saque, o resultado que nós passamos e ainda faltamos aqui para vir nosso trem doido, eu penso que não. Você tem atleta que está trabalhando para o juvenil olímpico? Ou está preparando para o juvenil olímpico? Não, eu sei se tem um preso eléctrico que tem que pensar aqui e quando a gente come parte, eles vão dizer quem vai e quem não vai. Não, mas como é? O Brasil tem ainda na seleção? Bom, eu tenho um trem para baixo, mas eu tenho um G-Squadro, G-Squadro, e botei muito na cá, porque tem o nome da Anjos, Anjos está trabalhando para o Júnior, que eu tenho uma experiência de um campeonato de Júnior, e a mim, eu penso que é um profe legio, eu tenho uma experiência, eu tenho uma experiência, e te cava, e sai de eles. Mas eu vou com a gente que está nobato, está vindo a ordem para não barrer a golpe. Ei, a televidente, lá que nós vem para o time-out, contigo, que se ninguém quer, nós vem back, nós estamos conversando com um asco, Alberto Claver. Eu tenho uma lista de atletas com o primeiro, com o futebol e o ciba-o em cima, mas eu o que é só um bocadinho da wakmi cadet e o que eu sei daqui daqui que eu sei que eu sei que eu com o que a gente está? Quando a gente está com a terra, quando a gente vai para quem puder. Quando a gente puder. Claro. Mas se come, não está bom. Não está bom. Se me evite o resultado de México quando a gente... Não está bom. A metade é quando a gente não vai, mas não vai perder. É que você vai pensar em que há. Nesse caso que não. Não há três horas sem comer, sem beber nada. Ah, mas você vai da parte do evento. Não, mas a gente vai fazer uma organização também. Porque você resolve um time frame nunca ando me sabe que o da briga a missisa tempo com o da bem na europa e como europeu e dessa exacto efec de mutina que o depileta senão não está em frente que corra o briga de sorriso mexica assim a grande grande atleta que o que o que o que o briga nessa minha onde estava e também de caos pedia de novo grande eu sou o que tempo fica e caracolha de canata gestes podes de sete de februari de coisa em februari e eu sou da discosso a bd3 februari 4 passete na quarta bimbexete juni e na juni tem a austria open austria se está de ano de dia 31 de maio de juni of cita por juni Que isso é o weekend? É, é, é. É, é. Nós estamos nos sentindo que nós estamos aqui, nós estamos aqui perdendo uma barreira mais grande, mesmo que você tenha aqui, mas agora, nós estamos aqui, nós vamos lá, nunca mais, mesmo que você tenha mais. Exato, então eu tenho que dizer. Mas, então, se você não puder ir para o nosso amigo, você não pede mais. Mas eu não pede mais, 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 mas eu não pede mais. Mas eu não pede mais para o seu mar. E a confiança não é bom também, basta bom e prender o corpo. É dois problemas que eu me ensinarei. É claro que o Hakim, eu espero que ele não compreenda. Não tem outro. Não tem outro para nós. Eu sempre falo que nós temos que ir para nós. E nós não temos que ir para nós. Não tem competência para nós. E aí tem os problemas de conto. Então, Marilu, presidente, é bem confundido com o Hakai de IBGE. Verdade, tem muita atividade de taekwondo. Mas é atleta na barra. É totalmente atleta na barra na rua. Há menos. Há menos. Então, o que eu estou fazendo, no literário, tem velho, tem velho, tem velho, tem velho, tem velho, tem velho. Então, o que eu vou fazer é que eu vou fazer. Eu vou fazer uma bobaça com essa roupa e amplia. Eu vou ficar com a luta aqui. Eu vou ficar com a luta aqui. Eu vou ficar com a luta aqui. Eu espero que a sua organização te faz isso com os meus amigos. Eu gostaria também quando eu meto naferência da temporada. Eu vou começar a fazer aspirantes, papel, porque nós vamos com cadete, cadete, júnior, júnior, senhor. Eu vou fazer uma etapa. Mas também o futebol, se voar aqui em país em grande, com o futebol, não tem conseguido muito nem aí. Tremendo. O televidente, se não pudesse escolher o dirigente de Taekwondo, não se pode escolher de maneira que, sem pensar em desviar. Não há tempo, não há como dirigir, e creio de terça que tal, e milhas que tem, não tem que seguir progresso no deporte de Taekwondo, e para o bom logro de Taekwondo, o lugar não seria claro que está clave e determinante, está fogueiro, fogueiro, mais brinca, mais pelea, mais pelea, mais pelea, mais experiência que o Mujerangipo cresce. Se começar a ser chiquito, o Mujerangipo teve quatro ou cinco torneios internacionais, que o Mujerangipo teve quatro ou cinco torneios internacionais, que o Mujerangipo teve quatro ou cinco torneios internacionais. Irmão, obrigado pelo tempo. Obrigado pelo que está fazendo no mundo de Taekwondo, incrível, obrigado. Mujerangipo Mujerangipo Mujerangipo